Casa da Peppa Que tal visitar a vovó e o vovô? A casa deles é logo ali! Vamos continuar andando por aqui! Casa do vovô e da vovó Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó O vovô está sempre no jardim E a vovó cuida das galinhas Esta é a casa da vovó e do vovô Pig Peppa sempre se diverte aqui Vamos... Olá Peppa! Olá colega da Peppa! Olá vovô! Peppa! Acho que vamos ficar com fome Enquanto esperamos os vegetais crescerem Gostaria de comer alguma coisa? Sim! Por favor! Esplendido! Então que tal pegar uns ovos no galinheiro da vovó Pig E levá-los para a cozinha? Tá bom! O vovô Pig quer que vocês peguem alguns ovos no galinheiro E leve-os para a cozinha Para que ele e a vovó possam cozinhar algo Primeiro vamos para o galinheiro Por aqui Olá crianças! Olá vovó! Vieram ver como estão as galinhas? Não, não vovó! O vovó pediu para pegarmos ovos Para fazermos uma comida deliciosa Ah sim! Vocês podem pegar Vejam dentro da casinha Obrigada galinha Oh! Vejo que trouxeram ovos Agora que tal levá-los para a cozinha? Irem na frente e esperarei vocês lá A vovó e o vovô Pig estão esperando por vocês na cozinha Melhor não deixá-los esperando demais Vamos por aqui Ah! Aí estão vocês Espero que estejam com fome Eu tô! Está com fome? Preparamos deliciosos ovos cozidos para vocês Que tal se sentarem à mesa? Hum! Parece delicioso! Bom apetite, pessoal! Está muito bom! Que bom que gostou, Peppa Ah! Está muito bom! Sinto muito, Polly Não acho que isso seja bom pra você Está muito bom! E aí Tchau, tchau.